Passa na flor! Agora a flor na maria! Vai apanhar? Vai louco, né? Passa na irmã, Maria! Passa na irmã, Maria! Ela vai pra cima! Ela vai pra cima! Passa na irmã, Maria! Foi, foi pra cima! Ela vai pegar a Maria e risada a um coro! Olha lá! Ela briga! Ela tá brigando!